Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Diego, começando mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar um dos veículos já aposentados pela empresa. É um Millennium O500U. Veículo muito bom. Um dos melhores que eu já dirigi aqui nesse tempo que eu tô na empresa. Pena que já teve que aposentar ele, né? Porque já excedeu o limite de 10 anos já. Então fica aí com esse clipezinho que eu fiz pra vocês. E aí 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 Rapaziada Rapaziada Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Curta, comente, compartilha E já se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.